Homenagem ao Renatinho Boca Louca, mais uma chance. Um, dois, um, dois, três, e vem. Eu vou perguntar pra ouvir o que você me diz. Estúdio Nelton Produções. Eu aqui sofrendo e você aí tão infeliz. Estou tão sozinho, sem ter carinho pra onde ir. E você perdida, sem ter na vida quem seguir. Brigou comigo, tanto castigo e dor. Será que não sobrou num pouquinho de amor? De amor, brigou comigo, tanto castigo e dor. Será que não sobrou um pouquinho de amor? Pra tentar salvar o nosso romance. Nosso amor merece mais uma chance. Se é tão bom sorrir, pra que viver tão infeliz? Pra tentar salvar o nosso romance. Nosso amor merece mais uma chance. Se é tão bom sorrir, pra que viver tão infeliz? Eu vou perguntar pra ouvir o que você me diz. Eu aqui sofrendo e você aí tão infeliz. Estou tão sozinho, sem ter carinho pra onde ir. E você perdida, sem ter na vida quem seguir. Brigou comigo, tanto castigo e dor. Será que não sobrou um pouquinho de amor? De amor, brigou comigo, tanto castigo e dor. Será que não sobrou um pouquinho de amor? De amor, pra tentar salvar o nosso romance. Nosso amor merece mais uma chance. Se é tão bom sorrir, pra que viver tão infeliz? Pra tentar salvar o nosso romance. Nosso amor merece mais uma chance. Se é tão bom sorrir, pra que viver tão infeliz? Chora, paixão! Tchau e obrigado! Mais uma chance!